Esse papinho de chupar rola, eu nem tava pensando em nada, tá ligado? Entendi. Entendi. Aqui, ó. Vai. Que isso? Caralho, o cara tem uma peça, mano. Claro que tem uma peça. Pelo amor de Deus. Você acha que tá trabalhando pra alguém que tá a coma? Porra, porra. É isso. Isso é porra.